Ah, não tá longe ainda Não pode assim, pode torrar muito ou não, né Teixeira? Não, a máquina tem até zero, não só botou cinco só Aí, João Teixeira já deu uma olhada aí pra tá corrigindo aí o trabalho da máquina aí Tem trabalho nenhum, né Teixeira? Não, a máquina aí, porta na alta aí, né? Você, mas é bem plástico mesmo, né? A primeira fornada, custa mais, agora segura e imagina, o que é que é quente Pega a temperatura, né Pai? A água vai ter que ter que ter que ter que ter que ter Aqui, quando vai torrando, o senhor vai cuidando das outras? Aí vem de café torrado, café torrado de seis meses Que louco que tá bom de café E aqui não De gordo de nada E aqui é na hora aí, ó É gosto da hora, entendeu? Aí gostei de ver, meu pai Aí, ó Esse negócio de tá batendo é negócio de limão, né Pai? Galera, fica assim então Seguem a informação correta aqui agora, galera Se não der a primeira torrada, a mata Esse tamborzinho fica muito frio, demora mais Mas segundo diante, ele já acelera mais um pouco aí Porque ele já pega a pintura do forno Então fica assim, der pra todos aí, galera Quem gostou da joinha Quem quiser encontrar um café torrado, da hora aí Só vem aqui na rua São Romão Na casa de João dos Reis Teixeira Tá vendendo aí Procurou, arranjou, comprou Café torrado na hora e muito na hora Perto da rodoviária de São Francisco de Geraldo A primeira rodoviária de baixo aqui Falou então, galera Fica um abraço aí Tchau Tchau Tchau